Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Nádia, eu sou do canal Celebrando Verde e sejam todos muito bem-vindos ao canal. Pessoal, o vídeo de hoje é mais um vídeo do projeto Vamos Aprender juntos? Isso mesmo, é aquele projeto em que eu e mais quatro youtubers nos reunimos para falar de uma determinada planta, de uma família de uma determinada planta. E vocês querem saber qual é a planta que nós vamos falar hoje? Solta a vinheta! Olá pessoal, eu coloquei aqui nessa minha mesa, deixa eu focar aqui mais de longe, algumas plantas da família. É da família das Asclepiaceae, tá? Então dessa família da Asclepiaceae, nós temos vários gêneros, né? Vários modelos de plantas, né? Então eu tenho essa daqui que é uma uérnia, ó, a uérnia é da mesma família, a queniensis, ou flor de dragão, agora ela está sem flor e eu preciso replantar ela, tá bem cheio o vaso. Eu tenho ela bastante tempo, tenho essa orbea variegata, que já me deu várias flores, ó. Tenho também as estapeleas, que são da mesma família, né? Eu tenho essa estapelea gigante, gigântia irsuta. Essa aqui é da flor amarela e já tá com botão. Eu achei um botãozinho nela. Essa aqui é uma daquelas que eu ganhei. Tenho essa outra estapele aqui, a Lendertisial, Lendertisial. Essas aqui que foi aquelas que eu ganhei da minha amiga Carla. Tenho aqui também a uérnia zebrina transvalenses, que é muito linda, inclusive ela está com um botão aqui, dois, na verdade, ó, aqui escondidinho. Vai dar flor, a flor dela é meia zebrada, né? Bem bonita, assim como as hastes dela, né? Essa minha fica no sol, por isso que ela tá bem marrom, assim, avermelhada. E tenho também a uérnia echineideriana, que é essa aqui, inclusive, tá com florzinha aqui, ó. Deixa eu ver se foca, ó lá. Ela dá umas florzinhas vermelhas. Ela tá com botão, botão aqui. Ela já me deu várias flores. Também precisa ser replantada. Então, essa é as que eu tenho dessa família, tá? Eu quis mostrar, mas a que eu vou falar pra vocês mesmo, que eu vou conversar com vocês, é essa daqui, essas duas aqui, na verdade, da mesma espécie, né? Essa daqui, essa estapélia de flor vermelha e essa estapélia gigântia da flor amarela, é a estapélia irsuta, tanto uma quanto a outra. Então, vamos lá? Vamos aprender juntos? Então, gente, vamos lá. Eu tenho aqui a estapélia gigântia de flor amarela e tenho aqui a estapélia gigântia da flor vermelha. Vamos falar mais especificamente dessa, mas o modo de tratamento de ambas é o mesmo, né? Essa daqui de flor amarela, ela é nova aqui em casa e agora, hoje, eu notei que ela tá com um botãozinho pequenininho aqui, ó, ó, de flor. Então, gente, eu tô muito feliz porque é sinal que a planta já enraizou, né? Já pegou e já vai me dar flores. Eu não vejo a hora porque é uma flor muito linda, né? Vocês devem conhecer, é uma flor gigante, amarela, é uma flor peluda e ela tem uns risquinhos vermelhos. É uma flor muito linda, chama muito atenção e chama atenção também dos polinizadores, que são as moscas varejeiras. Que a flor, ela tem um cheiro ruim, ela tem um odor bem fedido e isso atrai essas moscas e são as polinizadoras das folhas, né? Ela também é da família da Apocinaceae, tá? Ela é originária da África do Sul e, como eu falei, né, dá as flores enormes. A flor vermelha, que no caso a minha é essa, já deu várias flores, já coloquei foto no Instagram, quem me segue no Instagram, ela tá com botõezinhos de novo ali, ó. Ela já deu muita flor, ela é menor e já deu bastante flor. Ela tem uma característica que vai dar mais flor, ó. Vocês estão percebendo que essa aqui estão com as hastes meio marrom, porque ela toma mais sol. Essa planta é uma planta de sol e de meia sombra, tá? Contanto que tenha bastante luminosidade. Ela tem um caule assim, parece até meio aveludado, ao tocar, ao toque, ó. Ela tem um caule meio aveludado, bem bonito e bem gostoso de tocar. A haste dela tem quatro lados e ela pode chegar a 20 centímetros de comprimento. No caso das flores, essa que é amarela, a flor dela vai de 30 a 35 centímetros de diâmetro. A vermelha, eu não anotei a medida, é um pouco menor, né? Ela floresce a partir da primavera, verão e outono, vai até outono. É, que mais? Que ela atrai moscas. É, vamos falar do substrato. O substrato dela é um substrato bem drenado, bem poroso, tá? E ela pode ser plantada também direto na terra, no solo. Se for plantada no solo, ela lastra bastante e, lógico, dá muito mais flores. Mas essas minhas eu cultivo em vasos. Bom, ela, como eu já falei, ela gosta de sol pleno e meia sombra, né? E no sol ela fica com as hastes marrom e a meia sombra, como essa, fica com essas hastes mais verdes, né? Um verde mais vivo. Então, eu tenho as duas versões aqui, ó. Com as hastes marrom. Olha, onde toma mais sol, como já tá mais escura. E aqui, com as hastes mais esverdeadas, né? Mais verdes, que ela fica na meia sombra, porque ela fica na minha treliça. Ambas ficam na treliça, ali na varanda. Essa fica do lado que dá mais pro sol. Essa fica pro lado de dentro. Mas ambas com muita claridade. A rega, o substrato, então, bem drenado, que você jogue a água e a água já saia por baixo, tá? E a rega dela, ela é uma planta que gosta um pouquinho mais de água. Mas não pode deixar encharcado. Lógico, só regar quando o substrato estiver seco. Mas ela gosta, ela não gosta de ficar com o substrato muito tempo seco. Pode regar mais vezes no caso, tá bom? E eu vou convidar vocês a passarem agora nos canais dos colegas. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o endereço, né? Do vídeo de cada um deles, pra vocês já irem direto lá. Os componentes do grupo são o Anderson, do meu cantinho verde, a Betina Plantas, a Ana Manera e o Daniel Santos AL. O Daniel é o novo integrante do grupo, tá? Ele vai começar, vai ser o primeiro vídeo do Daniel. Tá chegando agora. Seja muito bem-vindo, Daniel, tá bom? E, com certeza, todos eles vão fazer um ótimo vídeo falando de lindas plantas. Não deixem de ir no canal de cada um deles, tá bom? Tenho certeza que vocês vão gostar. E se vocês quiserem deixar sugestões aí nos comentários de vídeos pra nós fazermos, fiquem à vontade, tá bom? A gente vai anotando as sugestões e devagar a gente vai fazendo, tá bom? Deixa eu focar mais um pouquinho aqui, pra vocês verem as outras que estão lindas, da família. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!